Modalidades do skate. Istrid Skate, é a modalidade mais popular do skate e consiste em executar manobras em obstáculos urbanos, como escadas, corrimãos, bancos, muretas, entre outros. Modalidades do skate. Modalidades do skate. Modalidades do skate. Modalidades do skate, consiste em descer ladeiras e estradas de alta velocidade em pranchas de skate. Os skatistas usam equipamentos de proteção, como capacetes, joelheiras e luvas, e podem alcançar velocidades impressionantes. As manobras nessa modalidade são menos comuns e os skatistas se concentram em manter a estabilidade durante a descida. Freestyle Skate. Esta modalidade tem origem nos anos 1970 e é caracterizada por manobras mais livres e criativas. Os skatistas realizam uma série de truques em sequência, incluindo malabarismos com a prancha e manobras de solo. Os truques incluem Casper Flip, Darklid, Finger Flip, Andunstan, entre outros. Novo Boar de Skate. Skate, é uma modalidade de skate que se concentra em descidas em velocidades moderadas. Os skatistas usam pranchas mais longas e estáveis, que permitem que eles executem manobras de giro e carvin. As manobras nesta modalidade incluem os slides, cross-steps e power-slit. Slalom Skate. Esta modalidade envolve slalom em cones, em que o objetivo é completar um percurso em um tempo determinado. Os skatistas devem ser ágeis e precisos em sua técnica para contornar os cones sem derrubá-los. As manobras incluem carvin e giros rápidos. Skateboar Dancing. Esta modalidade é uma mistura de dança e skate, que se concentra em manobras elegantes e fluídas. Os skatistas usam pranchas mais longas e flexíveis, permitindo-lhes executar manobras como cross-steps, chuvites, spinners e piruetas. Essas são algumas das principais modalidades do skate. Cada uma delas requer habilidades e técnicas específicas e proporciona uma experiência diferente para os praticantes. Se você ainda não se inscreveu, por favor, clique no botão de inscrição e ative as notificações para receber as atualizações em primeira mão. Ficarei muito feliz em tê-los como parte da minha comunidade no YouTube.